Vamos falar de bicicleta, as melhores bicicletas para você. Esse vídeo, ele será a base de uma série de vídeos para ajudar as pessoas a escolher a melhor bicicleta dentro da faixa de preço. Para isso, será considerado a finalidade do projeto, né, para que a bicicleta foi desenvolvida. Então, o projeto específico da marca, os componentes e as faixas de preço. Então, é uma forma de fazer algumas comparações que eu quero compartilhar com vocês e acredito que vai ajudar. Acompanhe aí. Recentemente, eu resolvi trocar a minha bicicleta e busquei várias informações e comecei a me confundir. Então, eu organizei essas informações para poder fazer as comparações dentro daquilo que eu estava disposto a investir. É esta organização que eu quero compartilhar com vocês e será a base para os outros vídeos para eu fazer comparações e apresentar as bicicletas do mercado. Imagine também que você passou por isso e não passou, vai passar, né. Tem que escolher um modelo específico entre as diversas marcas que tem no mercado, com as diversas combinações de componentes e tentar encaixar isso ali no orçamento. E é bastante informação, até porque. Se nós formos no site dos fabricantes ou assistir os vídeos que os fabricantes produzem, que as marcas produzem, a gente tem a impressão que está comprando a melhor bicicleta para todas as situações, não é? Propaganda... Propaganda seria mais ou menos assim. Essa bicicleta foi desenvolvida para levar você até o pódio e para propiciar aquela experiência agradável no seu passeio com o grupo de pedal. Ela está pronta para encarar as trilhas mais técnicas, transpor os obstáculos mais difíceis, rock gardens, raízes, descidas íngremes. E ainda assim aproveitar toda a sua potência nas subidas e te levar a escalar o lugar mais alto no pódio. Com essa máquina, toda a sua potência será aproveitada e este quadro rígido aproveitará todos os seus fatos. E este quadro também te oferecerá toda a complacência e flexibilidade para você ter uma experiência, uma pedalada extremamente confortável. Tanta informação que nos confunde completamente. Como eu disse, então eu resolvi organizar, apresentar uma forma mais clara de mostrar as bicicletas no mercado para ajudar você a escolher o modelo mais adequado para a sua necessidade no orçamento disponível. Agora, provavelmente você tem uma visão diferente da minha. E aí você pode me ajudar aqui nos comentários colocando quais são os pontos mais importantes para avaliar a bicicleta. Porque eu apresentaria agora uma forma de avaliar dentro de uma sequência e colocando. Essa sequência é necessária para colocar os pontos importantes de uma avaliação de uma bicicleta em prioridade. E se você entender que alguma coisa tem que ser apresentada de uma forma diferente, vai me ajudando aqui colocando nos comentários que aí na apresentação da bicicleta é bem provável que eu irei considerar a sua opinião a respeito. Portanto, acompanhe o vídeo até o final para conhecer esta forma. Acredito que a primeira coisa que a gente tem que considerar é a geometria. Porque depois de comprar uma bicicleta, a gente pode começar a trocar tudo da bicicleta. A relação, a roda, o pneu, o cockpit. Mas ainda assim a bicicleta será aquela bicicleta feita para aquele propósito. Porque tem uma geometria inerente ao quadro e a geometria a gente não muda. A gente não vai mudar a angulação dos tubos, os tamanhos dos tubos. Então, sempre eu apresentarei primeiro a geometria das bicicletas. Então, até eu colocar um exemplo, eu vou colocar as imagens da bicicleta que eu escolhi, que foi uma Sense Invictus Factory. A propósito, eu não vou apresentar a bicicleta aqui não, mas se você quiser que eu apresente a bicicleta, depois coloque aí nos comentários. Talvez eu faça essa apresentação, porque essa é uma bicicleta em uma faixa de preço mais elevada. Então, não sei se interessa para você, é bom que eu vou entendendo quais são os maiores interesses de quem assiste o canal aqui pedalando junto, quem busca informações sobre bicicleta. O primeiro número da geometria será o ângulo da caixa de direção. Não necessariamente o mais importante, mas é de extrema relevância. Porque com o ângulo da caixa de direção, dá para entender mais ou menos qual que é o propósito da bicicleta ou se a bicicleta vai atender o seu propósito. Quanto menor o ângulo da caixa de direção, então vamos diminuir o ângulo, nós estamos empurrando a roda para frente e deixando com que a roda fique de uma forma que em descidas ela consiga atacar os obstáculos de forma mais diagonal. Então, ela combinado com outros elementos da geometria, faz com que a bicicleta consiga transpor os obstáculos mais difíceis, especialmente em descidas. Quanto maior o ângulo, então volta-se a roda para baixo da caixa de direção, isso faz com que a bicicleta seja mais ágil ao movimento do guidão, o movimento que o atleta aplica. Então, é uma bicicleta mais ágil contra uma bicicleta mais estável. Mas isso tem que combinar com outros elementos. E ao diminuir o ângulo, afasta a roda dianteira, vamos falar então da roda traseira, que pode ser aproximada do movimento central da bicicleta também, diminuindo o chain stay. Então, esse comprimento do chain stay. Quanto menor o chain stay, a bicicleta responde mais rápido à pedalada. Quanto maior o chain stay, a resposta é mais lenta, mas deixa a pista também mais estável, mais segura. Para ter uma ideia mesmo, há bicicletas atuais, algumas marcas, tanto bicicletas de downhill até bicicletas de enduro, se consegue alterar esse chain stay com o movimento, com alguns dispositivos lá de algumas puxas, maior ou menor de acordo à necessidade do ciclista. Quando se diminui o ângulo da caixa de direção, colocando a roda mais para frente, mais avançada, em relação à caixa de direção, e quando aumenta ou diminui o chain stay, fazendo a roda afastar do movimento central ou encostando, isso vai, evidentemente, também modificar a distância entre as rodas. E essa distância entre as rodas também modifica o comportamento da bicicleta. Quanto mais distante, mais estável a bicicleta é. Quanto menos distante, mais curta a diferença e o comprimento entre as rodas, mais ágil a bicicleta se torna. E o ângulo do tubo de silhinho é o que define o quanto o ciclista vai ficar mais acima do movimento central ou mais acima da roda traseira. Então, quanto maior o ângulo, mais joga o ciclista para cima do movimento central. Então, 90 graus é exatamente em cima, ele sentar em cima do movimento central. Ou diminui o ângulo para levar mais para a roda traseira. Jogar o ciclista mais à frente facilita nas subidas, porque você já está projetado para frente. Quantas vezes a gente está querendo subir mais, a gente começa a sempre querer sentar mais na ponta do silhinho. Então, isso influencia diretamente em uma escalada, no aproveitamento melhor da pedalada. Ou para trás, você já joga seu peso mais na roda traseira. Então, é a roda que vai estar em cima, na parte do alto, enquanto você estiver descendo. Então, isso faz com que ele te dê mais estabilidade na traseira, se o ângulo é menor. Então, o ângulo maior te dá mais peso na dianteira, o ângulo menor está mais peso na traseira. O ângulo maior, mais peso na dianteira para facilitar a nossa subida, e o ângulo traseiro, um ângulo menor, mais peso na traseira, para te dar mais segurança na descida. E o HIIT é o comprimento de uma linha imaginária que sobe do movimento central até a caixa de direção. Então, é o comprimento da bicicleta, o avanço da bicicleta. E este avanço, ele vai influenciar na estabilidade da bicicleta. E, levando um pouco mais a bicicleta, um pouco mais avançada, está se pegando o avanço, a mesa de guidão, e encurtando para que deixar o apoio, portanto, do peso, mais sobre o garfo, mais sobre a suspensão dianteira, trazendo assim maior agilidade na pilotagem e garantindo também mais segurança. Depois de apresentar a geometria da bicicleta, afinal, a gente não vai conseguir modificar os tubos e nem os ângulos das bicicletas, nem tamanho de tubo, nem ângulo, é apresentar o quadro em si. Porque a geometria é o que diz o objetivo do projeto, para saber se é coerente ou se coincide com o objetivo do ciclista ao escolher uma bicicleta. Uma bicicleta de passeio não é adequada para corrida. Uma bicicleta de subida, com a geometria para subida, não é adequada para descida. Uma bicicleta para enduro não é adequada para cross-court e vice-versa. Então, ao a passar e a gente compreender a geometria do projeto da bicicleta, irmos então para o quadro em si, que aí a gente vai avaliar o material que influencia em peso, se os cabos são cabeamento interno ou não, se é bucho, eixo passante, qual o tipo do movimento da caixa de direção, qual é o tipo de movimento central. Então, a gente vai compreender e fecha as questões de quadro. E aí a gente entra em componentes. E quais os componentes mais relevantes? Eu acredito que a prioridade é sempre avaliar primeiro aquilo que é menos provável de trocar. Uma das coisas menos prováveis de trocar é a suspensão. Eu vejo poucas pessoas trocando a suspensão dianteira. Pode comprar o modelo, gostar da bicicleta, já trocar a suspensão dianteira desde o início. Mas apresentar primeiro a suspensão, qual é o modelo, o tamanho, a finalidade, alguns recursos que a suspensão tem de compressão, de retorno. As rodas passam, que é algo muito importante, que influencia muito no desempenho da bicicleta. Qual é o material, o tamanho, a largura dos aros, qual é o cubo utilizado. E aí a gente entra nos grupos em si. Freio é algo também que pouco se troca porque não há tanto desgaste. Então vamos falar do freio, não só das características da manete do freio, quanto também ali das pinças, que se é um pistão ou dois pistões, se é um freio mais potente ou não, com melhor ou menos. Modulação, os passadores do câmbio. E aí a gente vai tratar sobre o câmbio, que não costuma desgastar tanto. E aí vem as peças que mais desgastam, né? O disco, a corrente e o cassete. Pneu, vai ficando mais para o fundo porque é algo que muitos ciclistas até tem mais de um pneu para finalidades diferentes e é o que a gente acaba mais trocando na bicicleta por desgaste. E por último, as questões que podem até ser trocadas na primeira avaliação da bicicleta que vai influenciar no fit, que é o tamanho, que é o guidão pelo tamanho, que é a mesa de guidão, o canote e o cilinho, porque o cilinho tem gente que tem aquele cilinho e a maçã vai trocando de bicicleta vai levando o cilinho e apresentar o peso e as questões de garantia. Então, esta é uma ordem, portanto, que eu entendo que ajuda bastante a gente seguir sempre nessa ordem. Apresentando a bicicleta dessa forma, vai ser possível pegar dois vídeos de duas bicicletas diferentes ou de mais bicicletas que está na dúvida e assistir. Então, já vai começar compreendendo sempre na mesma sequência as características da bicicleta para poder fazer a melhor escolha. E haverá vídeos também com modelos diferentes no mesmo vídeo fazendo esse comparativo. Eu acredito que assim vai ajudar. Se você tiver alguma ideia diferente, como eu já disse, não deixe de deixar colocar aqui nos comentários. Foi essa forma que eu utilizei para escolher o modelo de bicicleta da minha nova bicicleta, que foi essa da imagem, a Sense Invictus Factory a propósito. repetindo, se quiser conhecer essa bicicleta, coloque aí no comentário que eu posso apresentar mais em detalhe porque eu escolhi esta bike aí. Espero que você gostou. Se gostou, aquela coisinha toda, curta aí o vídeo, já falei para você comentar, compartilhe com os seus amigos aí para se esta sequência ajuda e não deixe de compartilhar os vídeos das próximas bicicletas serão apresentadas. e para receber notificação assine o sininho. Valeu, espero em breve poder pedalar junto com vocês. Veja um pouco mais as imagens aí da Sense Invictus Factory. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto